Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje à tarde da cerimônia em comemoração ao Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. O governo apresentou medidas para a melhoria do ambiente de negócios em três eixos, capacitação, desburocratização e acesso a crédito, direcionadas às micro e pequenas empresas. O presidente lembrou a importância do setor para a geração de empregos. Os nossos verdadeiros campeões nacionais, eu digo isso sem medo de errar, são os milhões de micro e pequenos empresários. Que transformam sua capacidade empreendedora em riqueza nacional. Não é sem razão que representam 52% do PIB nacional. São os campeões nacionais também do emprego. Nós vamos nos iludir que apenas as grandes empresas é que geram emprego. E sabem que emprego é o mote principal do nosso governo. Nós temos dito, primeira, toda e qualquer atividade nossa, há de ter como norte, como diretriz, a geração de empregos. E tomou posse hoje no Palácio do Planalto o novo ministro do Turismo. Deputado federal, Marques Beltrão, foi prefeito de Coruripe, em Alagoas. Durante a posse ele fez um balanço do turismo no país e falou das perspectivas para o setor. O advogado e deputado federal por Alagoas, Marques Beltrão, assumiu o Ministério do Turismo, no lugar de Alberto Alves, que ocupava o cargo de forma interina desde junho deste ano. Marques Beltrão passa a ser o responsável por coordenar a política do setor a nível federal, o que envolve a promoção de destinos e serviços turísticos nacionais, a melhoria da infraestrutura em localidades atrativas e o desenvolvimento do turismo como atividade econômica sustentável, que contribui com a geração de emprego e de renda no país. O setor movimentou só em 2014, por exemplo, 492 bilhões de reais no país. O novo ministro disse que vai buscar inovação e competitividade e destacou o potencial do país nessa área. Hoje o turismo emprega cerca de 3,2 milhões de pessoas. Precisamos ser mais competitivos. Somos a décima maior economia de turismo do mundo e estamos em primeiro lugar quando se trata de recursos naturais. Ocupamos a oitava posição no quesito cultural. Com muito esforço e trabalhando junto com o setor privado, podemos gerar muito mais postos de trabalho. Hoje, cerca de 60 milhões de brasileiros viajam pelo país, mas há outros 70 milhões prontos para entrar neste mercado. Recebemos uma média anual de 6,4 milhões de turistas internacionais. E não falta capacidade para dobrarmos esse número em um curto espaço de tempo. Marx Beltrão afirmou que é preciso avançar na qualificação profissional. O novo ministro do Turismo lembrou ainda que é possível desenvolver tanto o turismo doméstico como a atração de visitantes estrangeiros ao país. E disse que é importante aproveitar a exposição internacional do Brasil a partir das Olimpíadas e Paralimpíadas. Estivemos na vitrine do mundo com a realização da Olimpíada e Paralimpíada do Rio de Janeiro. E o mundo gostou do que viu. Quase 88% dos turistas estrangeiros afirmaram que pretendem voltar ao país após a experiência no evento. Agora, o momento é de aproveitar o sucesso dessa exposição para projetarmos políticas e programas permanentes a partir dos êxitos obtidos. Em seu discurso, o presidente Michel Temer reforçou a importância do setor e da contribuição que pode dar para a atividade econômica e destacou que o turismo tem grande capacidade de gerar empregos. Sem dúvida alguma, o turismo é um indutor de empregos extraordinário. Todos os setores governamentais têm como ponto de partida e como ponto de chegada exatamente a criação de novos empregos. Eu tenho dito com frequência que o emprego é o primeiro dos direitos sociais. Como a gente viu aí na reportagem, durante a posse do ministro do Turismo, o presidente Michel Temer reconheceu a necessidade da criação de novos empregos e lembrou que a retomada do crescimento passa pela aprovação da proposta de emenda à Constituição do teto dos gastos públicos. Ele fez um apelo aos parlamentares e disse que ninguém deve se preocupar com críticas da oposição. É fundamental votar isso na segunda-feira, na terça-feira. É claro que haverá oposição, mas não se incomode com a oposição, porque no Brasil a tese de oposição não é uma tese jurídica, é uma tese política. A tese de oposição é a seguinte, se eu não estou com o governo, eu tenho que destruir o governo. Isso não é uma coisa nossa, é uma coisa cultural. Nós não temos que nos incomodar com isso, nós temos que pregar essas novas ideias, porque uma das nossas hipóteses, agora que nós estamos no governo, é exatamente verificar de que maneira nós conseguimos, pouco a pouco, com a palavra, com a ideia, com a formulação, modificar os costumes nacionais. O principal instrumento de garantias dos direitos dos brasileiros à Constituição Federal, completa hoje 28 anos. No Supremo Tribunal Federal, o presidente Michel Temer participou de uma solenidade em homenagem à Carta Magna Brasileira. No dia 5 de outubro de 1988, o deputado Ulisses Guimarães apresentava à população brasileira a nova Constituição Federal. Elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte de 558 parlamentares, o texto da nova carta marcou o processo de redemocratização do país após período de regime militar. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Os 28 anos da promulgação da Constituição foram lembrados no início da sessão plenária desta quarta-feira, no Supremo Tribunal Federal. Após a abertura da sessão pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, discursaram representantes do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, da Procuradoria-Geral da República e o presidente da República, Michel Temer. Michel Temer, que é advogado constitucionalista e foi deputado constituinte, classificou a promulgação da Constituição de 88 como um momento de reconstrução do Estado brasileiro. O presidente afirmou também que a Constituição deve pautar as ações de governo e citou como exemplo o artigo 1º do texto, que garante a dignidade da pessoa humana. Para Temer, aí está prevista a garantia ao emprego, segundo ele, fundamental para dar dignidade às pessoas. Eu me referia a este princípio basilar do texto constitucional para mencionar a questão do combate ao desemprego no país, porque, a meu ver, não há direito social mais precioso do que o direito ao emprego. O presidente Michel Temer também aproveitou o encontro para propor ao Supremo um pacto federativo para ampliar poderes dos Estados. Talvez pudesse formalizar alguns projetos que levassem a uma federação efetiva e real no nosso país e, ao mesmo tempo, outros tantos temas que pudessem nascer dessa conjugação de esforços do Executivo e do Judiciário, no particular do Supremo Tribunal Federal, e que fossem levados ao poder legislativo. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou, daqui a uma hora, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau.